Música Senhor, venha a cuidar Mudar meus pensamentos Estarão os meus sonhos E meus sentimentos Encher o azul É o que eu mais quero Por onde tem o mar Sempre estás por perto Música 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 Amém. O nome é mudar, mudar meus pensamentos, escala os meus sonhos e meus sentimentos. O nome é mudar, mudar meus pensamentos, escala os meus sonhos e meus sentimentos. O nome é mudar, mudar meus pensamentos, escala os meus sonhos e meus sentimentos. O nome é mudar, mudar meu pensamento. O nome é mudar, mudar meus pensamentos, escala os meus mentamentos. O nome é mudar, mudar meu pensamento. Obrigado. 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 Obrigado.